A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Policiais civis da Brigada Militar de TAPES realizaram na manhã desta quinta-feira, 3 de maio, um sirenaço em frente à Delegacia de Polícia em homenagem ao policial civil Leandro de Oliveira Lopes, de 30 anos, morto na cidade de Pareci Novo, na região do Vale do Caí. Leandro havia ingressado há pouco mais de cinco meses na Polícia Civil e foi policial militar por cinco anos. Ao realizar uma operação no combate ao tráfico de drogas junto com os colegas, Leandro foi baleado com um tiro de fuzil. 40 policiais participaram da ação. Apesar dos esforços, Leandro foi levado ao hospital local, mas acabou falecendo. Ele deixa uma filha de sete meses. Em solidariedade, os agentes de TAPES prestaram a singela homenagem.